Chegou hoje a tarde pra amanhã, Wilson. Ô, Otávio Marimundo, o Otávio Adorno. Rapaz, a gente tá vendo que tá vendo que tá vendo que tá vendo. É onde chegou 270 caranguejos, só tem 20 caranguejos, Wilson. Aqui, aqui é lanado, Wilson. E o que a gente já mandou separar, rapaz. Foi? Vem cá, vem cá. Wilson, não tem pra ninguém não, Wilson. E o Chico Caranguejo só mesmo que ele tá aqui. Doutor Chico Caranguejo da Baleia. Baleia. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha a qualidade, olha a qualidade, olha a qualidade. Bota quente, Wilson. Rapaz, esse camarão aqui, a pode falar. O pessoal chega aqui, é dois, três quilos. Parabéns, pessoal. Aqui são barrigas cheias, Wilson. Até o menino chegar aqui, bota dois quilos de camarão. Bota quente, Wilson. É show, papai, olha aí. Bota quente, Wilson.